O gigante cercar um bosque Não há tempo a perder Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Banner e estou aqui hoje na pré-estreia de Perlimps O mais novo filme de Ale Abreu E claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês Bora lá, vem comigo Quem está aí? Você está diante de Claire Agente secreto do reino do sol Eu sou o Bruno Agente secreto do reino da lua É lobo Lobo O bosque está em perigo Precisamos dos Perlimps Nós? Não tem nós A rainha da lua me contou que a união dos Perlimps é capaz de criar a maior energia de todas E só a força deles pode deter os gigantes Só os Perlimps podem salvar o bosque Vem logo E eu estou aqui agora com Julia Benitti e Lorenzo Tarantelli Oi, tudo bom com vocês? Oi gente Tudo bem gente? Contem um pouco pra gente sobre o processo de criação do filme, sobre a dublagem Olha, foi um processo intenso, né? Durou quanto tempo? Muito longo, três anos praticamente Três anos pra gente fazer Foi o meu segundo projeto da vida Então a animação pra assistir hoje Essa coisa de finalmente estar estreando é algo muito especial pra mim E foi um processo muito legal porque dar voz original pra um personagem é dar vida pro personagem Então cada um teve a sua interpretação sobre os seus personagens Então eu espero que vocês gostem da minha Bruó Vocês gostem da minha interpretação de Bruó e da Lorenzo Gente, eu tô muito ansioso pra esse projeto, depois de tanto tempo, né? Então eu espero que vocês gostem, como a Julia já falou Foi um processo muito intenso mesmo E foi um processo muito bacana de fazer Porque cada um conseguiu se identificar o máximo pro personagem Pra chegar nisso que vocês vão assistir 9 de fevereiro nos cinemas Isso! E a Julia citou que foi o primeiro processo seu, né? Que você deu a voz original ao personagem Como é que funcionou tudo isso? Dar a voz original é um processo difícil Porque você dá a voz sem assistir ao desenho Aliás, o desenho é criado a partir da sua voz Então é algo que você cria a personalidade do seu personagem Eu acho que é uma das partes mais legais da voz original, sabe? Você pode entregar um pouco de si mesmo pro personagem Olha, a voz original, eu confesso que eu nunca tinha participado Foi a minha primeira também Antes eu tinha feito dublagem Mas que é totalmente diferente Porque a dublagem, a gente já tem uma base do original E a voz original, a gente tem... não tem nada Então a gente consegue criar o máximo e dar a nossa maior característica pro personagem E agora bora chamar todo mundo pra assistir Perlimps? Isso! A gente quer convidar todos vocês pra assistirem Perlimps No dia 9 de fevereiro, exclusivamente no cinema Isso aí, o filme tá incrível, não percam! Vem! É isso aí, obrigado! Parabéns! Obrigada! No reino do sol, a gente pode ter tudo Ninguém engana um urso do reino da lua Você precisa contar onde estão os pernas Galera, é isso aí! O filme acabou agora Tá super legal, a mensagem é muito bonita Conseguiu me impactar muito bem O filme serve muito pra crianças, pra adultos É muito bonito mesmo E vale a pena assistir nos melhores cinemas do Brasil A partir do dia 9 de fevereiro É isso aí, vem assistir Perlimps! Ó, não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho, dar o like no vídeo Tchau Fruto Sagrado E vocês? São amigos?